E olha, nós temos recebido denúncias de excessos em abordagens de policiais nas ruas. Nós vamos voltar a falar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que vai trazer informações sobre esse caso e sobre essas denúncias que nós estamos recebendo. Maria Maciel, o que está havendo? Nos atualize. Isso mesmo, Wilson. E olha, não é só por meio do WhatsApp que essas denúncias têm chegado. Até mesmo na rua, muitas vezes, somos abordados de pessoas denunciando policiais que entraram na casa sem ter um mandado. E também de excesso nessas abordagens. Mas o que fazer? Muita gente não sabe de que forma trazer isso a público, de que forma denunciar essa ação dos policiais. E é sobre isso que eu converso agora com o promotor Magno Alexandre, que é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e também membro do CONSEG, que é o Conselho Estadual de Segurança. Boa tarde. Bom, qual é o caminho? As pessoas que reclamam de uma abordagem excessiva ou mesmo de um policial que entrou na casa sem ter um mandado? Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que a polícia é muito importante para a sociedade, para a proteção da vida, do patrimônio, da integridade física das pessoas, dos cidadãos. Então, contudo, a polícia tem postulados princípios a serem implementados, a agir dentro daqueles princípios, daqueles contornos legais e constitucionais. Então, quando ele comete um excesso, o cidadão poderá procurar os chamados órgãos de controle. Quais são esses órgãos? Pode reclamar ao próprio CONSEG, que tem uma página na internet, é só botar no buscador lá, CONSEG. Pode reclamar ao Ministério Público Estadual, o controle externo da polícia é nas mãos do Ministério Público, que poderá tomar as providências legais contra o policial que se excedeu. poderá procurar a própria Corregidoria da Polícia Civil ou Militar, sendo Militar, Corregidoria da Polícia Militar, e lá será aberto um procedimento. E, certamente, o cidadão deve procurar um número desse protocolo aberto para acompanhar a sua queixa, ver os desdobramentos das investigações sobre aquela denúncia. Contudo, é muito importante apresentar as provas necessárias. Às vezes, tem uma câmera, as filmagens do local, fotos tiradas, enfim, todo o meio de prova, ele é importante para se chegar a uma conclusão se houve excesso ou não por parte de uma abordagem policial. É bem verdade que a polícia não pode entrar na casa do cidadão sem um mandado judicial. Isso está na Constituição. Qual o direito, qual o horário, o que diz a lei sobre essa questão da residência ou do homicílio da pessoa? Então, a Constituição é muito clara que só pode entrar com o mandado judicial e durante o dia, tá certo? Somente em flagrante delito ou somente em uma situação de socorrer a pessoa é que se pode ingressar na casa do cidadão. Nós estamos aqui falando de que não se pode, a polícia, sob pretexto algum, ingressar na casa de uma pessoa sem mandado só por uma mera suspeita, porque isso constitui um outro crime que é a invasão de domicílio e pode também ser punido o próprio policial por infringir, na via administrativa, preceito constitucional de invasão do domicílio da pessoa, do cidadão. Frizo que é muito importante apoiarmos as ações da polícia naquilo que ela vem proteger a vida e o patrimônio das pessoas. Mas, por outro lado, os excessos cometidos, eles devem ser denunciados para que nós possamos averiguar até que ponto ocorreu o excesso. Bom, o senhor falou aí nessa questão de provas. Uma pessoa, por exemplo, que tem a casa invadida e fora do que diz a Constituição, ela deve, muitas vezes reclamam que reviraram a casa, os móveis, atrás de drogas ou qualquer outra coisa, a pessoa tem que fazer o quê? Tira foto, registra, o que ela pode fazer? Exatamente. Ela pode tirar as fotos, filmar, registrar, chamar um vizinho como testemunha de que viu aquela invasão, de que viu como a casa ficou posteriormente e apresentar essas provas junto à Corregidoria Geral da Polícia e também junto ao Ministério Público, junto ao CONSEG, que nós vamos poder apurar, junto ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, nós vamos poder apurar ou encaminhar, melhor dizendo, aos órgãos que devem apurar esse excesso por parte do policial militar. Agora, promotor, muita gente reclama, as pessoas reclamam de que não há um desfecho, uma solução. Muitas vezes os processos demoram muito, não há aí uma resposta rápida por parte, principalmente da Corregidoria. É muito importante frisar que mesmo o policial que supostamente tenha se excedido na sua atuação, ele tem direito ao contraditório e ampla defesa que é assegurado pela Constituição a todos. Então, isso ele leva tempo ao processo de apuração, certamente, mas, de fato, isso tem sido apurado. Se observarmos o Diário Oficial, há quase diariamente punições sendo aplicadas aos policiais militares por excesso de conduta na sua atuação do dia a dia. Há punições com várias graduações, dependendo da gravidade do ato cometido, e isso tem acontecido, porque eu tenho visto que a Polícia e a Corregidoria têm atuado corretamente nesse aspecto. Nesses casos é importante também que a pessoa faça um boletim de ocorrência, registre tudo o que narre, tudo o que aconteceu? Certamente. Um boletim de ocorrência é muito importante, registrando tudo o que aconteceu, narrando e, sendo o caso, até mesmo nominando as provas que tem. Sempre fique com a cópia de tudo o que for oferecido às autoridades para a devida apuração e, certamente, tem também no Ministério Público um canal importante. Lá na página do Ministério Público tem ouvidoria, você pode ingressar lá, fazer a sua narração, inclusive oferecer as provas necessárias, e o Ministério Público irá tratar essa informação de tal maneira que fará os encaminhamentos necessários a quem deve realmente apurar esse suposto desvio de conduta por parte do policial. É certo. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, pela sua participação no programa Fique Alerta. São esclarecimentos importantes, Wilson, porque muitas vezes a gente se depara com a população na rua dizendo que queria denunciar. E tem um caminho, né? As pessoas têm que seguir esse caminho correto, porque é de lá que virão as respostas aí sobre essas situações, sobre esses abusos ocorridos por parte da PM. Volto com você. Obrigado. Obrigado.